Olá galera do youtube, eu sou o Giammas, podem me chamar de Giammas e sejam muito bem-vindos ao meu novo episódio de Honkaist Array No vídeo de hoje eu vim recomendar para vocês 3 sites que vocês podem usar para ver personagens do jogo, builds sobre o personagem do jogo, tier list, ranking Pode ver um monte de coisa para ajudar vocês a criar builds, etc, bem rapidamente, sem precisar ficar vendo um vídeo de alguém ou discussões, etc Até porque vai muito da opinião das pessoas, e o youtuber tem uma maneira de tipo, ah melhor personagem que lançou, isso atrapalha um pouco de saber o quão bom o personagem é Então você simplesmente pode vir aqui e olhar, então eu vou recomendar esses 3 sites aqui, esse primeiro aqui, lembrando eu vou deixar os 3 links dos sites aqui nos comentários, aqui na descrição do vídeo para você clicar Mas, por exemplo, você vem aqui, tem os personagens aqui, por exemplo, na Bailu, daí tem aqui o ranqueamento que o moço do site colocou, inclusive eu conheço esse moço desse site aqui Você pode ver informações aqui, o ranqueamento dele aqui, olha lá, para geral, se você for enfrentar um inimigo, se você for enfrentar 3 inimigos, ou mais inimigos, olha aqui Olha lá, se você quiser um, 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 uma build mais de cura, olha lá, purihealer, olha lá, você pode simplesmente, inclusive aqui, olha, traduzir o site aqui, olha Você pode usar a ferramenta do Google ali, olha, traduzir, olha lá, olha lá, mais corandeira, olha lá, você pode usar esse set aqui, olha, que é aquele set de velocidade, olha, vou traduzir aqui para vocês, olha lá Daqueles dois coisinhas lá do set também que você põe, olha lá, melhores cones de luz, olha lá, um, olha lá, o primeiro, o segundo melhor, o terceiro melhor, o quarto melhor Olha lá, olha lá, melhores coisas que você pode colocar nela, velocidade, etc, a prioridade, olha lá, tem até a recomendação de time free to play Que na verdade dá a fazer vários times free to play, né, porque ela é uma curandeira, encaixa bastante coisa Análise dele aqui, o pessoal dele, olha lá, pros e contas, olha lá, tem as habilidades, mostra o que ela faz, os ídolos também, os traços, olha lá, os ídolos dela Então tem literalmente tudo aqui que você pode olhar aqui, olha, sobre o personagem, olha, quer ver, por exemplo, tem até o personagem que vai ser lançado daqui a pouco também Mas o personagem que não lançou, ele não põe informações porque não vale, é aquele negócio que eu já falei para vocês várias vezes, não vale a pena você comentar sobre a força de um personagem que não lançou Isso daí até ele concorda comigo, entendeu? Você tem que esperar o personagem lançar para depois ver como ele está, entendeu? Ver coisas sobre o personagem que não lançou é foda, olha lá, por exemplo, a Brony aqui, olha, tá vendo aqui o ranqueamento dela no geral? Esse S-Plus, considerada uma passagem muito forte, olha lá, builds da Brony, olha lá, melhores armas para ela, olha, 1º, 2º, 3º, 4º, eu inclusive uso essa arma na minha Brony aqui, inclusive muita gente não entende, tá vendo aqui, olha lá, times para usar com ela, time Free-to-Play, time Hyper Carry, que é o time que geralmente as pessoas do Genshin Impact usa, que no caso você simplesmente põe vários suportes que buffa bastante o seu DPS para fazer o seu DPS ter um dano insano, né? Então tem que valorizar o time Ao invés de valorizar só o DPS Genshin Impact Jogadores do Genshin Impact Prós e contras Tem todo tipo de informação que você pode olhar Aqui sobre os personagens Você pode olhar também tier list Deixa eu colocar aqui Tier list aqui Você pode ver quais os melhores personagens na opinião Do moço do vídeo Lembrando de falar isso aí Do moço do vídeo Na opinião dele A Clara é ótima A Clara estava aqui Inclusive ele colocou A Clara estava mais para baixo Que ele deu uma subida Porque na opinião dele Está interessante de ser usada no momento Olha lá o protagonista Você pode olhar várias coisas Segundo o site Que é o Honkai Lab Mesma coisa Você pode vir aqui Tingium Build Não Vamos colocar da moça raposa Que é mais nova E o Kong Eu achei lá o nome A mocinha raposa Aqui você pode traduzir Também o site Aqui olha lá Doante a corrida Lançado movimentalmente Entre 5% Olha lá Melhores cones de luz Melhores cones de luz Para esse promoção Desse site Que é esse aqui E outros cones de luz Que pode ser usado Está aqui Baixa aqui Exclusive esse aqui É muito bom Esse aqui O escorpião da lua Olha lá Os sets Que o moço desse site Recomenda Você pode usar Inclusive os 3 sites Para você tentar Entrar numa Chegar numa conclusão Baseada na opinião Dos 3 gringos Inclusive Olha que legal Olha Para ele aqui Esse daqui é bom Para ser usado nela Aqui olha E esse aqui também Olha lá Melhores equipos Que pode ser usada Com ela Então tem várias coisas Aqui Também tem a tier list De site aqui Também Pera aí Deixa eu Deixar a inglesa Aqui Olha lá Tier list Você pode ver Aqui também Olha lá Daí olha A tier list De esse moço Aqui olha Pode ver Que é diferente Do moço Do outro site Então você pode Fazer um levantamento Do que você acha Interessante Também Olha lá Silver Wolf Para ele é a melhor Do jogo The Wealth Para ele é SS Olha lá Entendeu? Então vai muito Da opinião da pessoa Também Para mim a sua sangue Deveria ser essa Inclusive o SS Muito ótimo Então você pode Ver várias coisas Aqui Daí o terceiro site É o Genshin.gg Aqui olha Que ele tem Informações sobre O personagem do Genshin E também tem Do Honkai Star Rail Você pode ver Aqui a Luotia Vamos ver do Luotia Aqui olha Olha lá Tem aqui olha Os status do Luotia Deixa Traduzir o site Ah Você vem da abundância É legal né Você pode ver também Os materiais Que você precisa Farmar Para melhorar o personagem Olha lá Melhores correntes de luz Ecos do caixão Que é o dele Conversa pós-operatória Melhores ornamentos Melhores relíquias Aqui olha Velocidade Eu também colocaria Velocidade também no Luotia Também meu Entendendo aqui olha Melhores estatísticas Você pode pôr no set Olha lá O corpo ataque Olha lá Velocidade no pé Ou ataque porcentagem Olha lá O dano imaginário Na esfera plana Taxa de recuperação De energia Para ele lutar mais rápido Entendendo Olha lá Melhores substatos no geral Velocidade Ataque Efeito de quebra Taxa crítica Tem tudo aqui olha Para você fazer Builds aqui olha O site é desse mocinho Aqui olha É um mocinho que eu conheço também Olha Tem as habilidades do Luotia Os idols dele aqui olha Entendendo Está tudo aqui Isso daí vai ajudar bastante Se vocês estiverem com dúvidas Sobre alguma coisa Quer saber logo Rapidamente sobre Sobre como cuidar Um personagem de set Você pode ver aqui olha Tem a lista desse moço Aqui desse site aqui olha Você pode ver aqui olha Como que é aqui também Olha lá Para ele a Silverwolf Não é Rank S Dos dois outros sites Se eu não me engano A Silverwolf Está como SS Está vendo aqui olha Olha lá Vindo Então nos outros sites A Silverwolf É considerada o topo E para esse moço Não é Entendendo Então vai muito de opinião De cada pessoa também É importante você ter noção disso Cada pessoa tem uma opinião diferente Olha lá Por exemplo Ele colocou a Susheng no B O que para mim é um insulto isso daqui Mas ele colocou a Susheng no B Entendendo Então vai muito de opinião da pessoa Então mas para build assim Você pode olhar para ter isso também Mas para build assim É bastante interessante Você pode olhar Guias de farm Status Tem várias coisas aqui Entenderam Então Eu vou deixar esse site para vocês aqui Para ajudar vocês A montar builds E etc Inclusive é por isso que eu não faço Geralmente Vídeos de builds E etc Porque Geralmente já tem Já tem bastante online Já em sites E etc Já às vezes Não é tão necessário Eu posso dar minha opinião Se um personagem ou outro Mas a minha opinião Demora um pouco Porque eu pego pouco material no jogo Eu não fico comprando Eu não fico gastando dinheiro no jogo No máximo um pacote mensal aqui E outro ali só Para ajudar a pegar jade E de resto o material é bem escasso Então eu vou melhorar Alguns personagens pouco a pouco Depois eu faço um vídeo Opinando e tal Por exemplo A Susheng eu já recomendei bastante para vocês Eu acho ela sensacional Para mim Ela topo E tem alguns outros personagens Que eu estou usando bastante Civil Wolf Eu amei também Maravilhosa Eu concordo Que ela é Rank SS Com certeza E eu vou testando Os personagens Pouco aos pouco Mas é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero que o vídeo tenha ajudado Comente aí Se vocês acham interessante Esse tipo de vídeo Moção desse tipo de coisa Então Falou para vocês Não, pera aí Tem outras coisas para mostrar para vocês Aqui Tem outra coisa interessante Aqui Tem Rank de DPS Aqui nesse site Também O personagem que tira maior dano De acordo com o mocinho Aqui do site Aqui E a quantidade de SP Que ela utiliza No caso Olha o que interessante Para você que gosta De saber Quais personagens Que tira bastante dano No jogo Os maiores danos E tal Tem também aqui Recomendações Aqui De personagem Para usar na memória Do caos Olha lá Deve ser a porcentagem De quantas pessoas Usam Sei lá Uma coisa Olha que legal Você pode ver aqui Interessante também É isso aí Basicamente é isso Usem o site Fiquem à vontade Para usar esses 3 sites Para ajudar vocês A criar builds A formar opinião Caso vocês queiram também Ter list E tal Mas é isso aí Muito obrigado Por ter assistido o meu vídeo Se vocês gostaram Se inscrevam aqui no meu canal Deem like Para me ajudar E é isso aí Nos vemos Numa próxima Eu falo para vocês Se cuidem E tchau Obrigado Tchau Tchau É legal também Colocar o mouse Em cima E ver o ranqueamento Que eu colocou ali O ranquear O do OTS O do OTS É considerado ótimo Para ir lá Que legal Depard É considerado ótimo A Aerta Coitada Todo mundo Dela São Paulo B Olha que legal Kafka não está ainda Porque ela não lançou Então ele não É bom esperar Lançar Para saber Mas é isso aí Falou para vocês Tchau 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 Tchau